Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de musicalização. O contrabaixo é um instrumento de cordas friccionadas por um arco. Ele também é tocado com o pizzicato, assim como o violino, a viola e o violoncelo. Dos instrumentos da família das cordas na orquestra, ele é o que tem o som mais grave. Vamos escutar um pouquinho do som do contrabaixo. O som do contrabaixo é maravilhoso, é muito bonito, não é verdade? Então, criançada, esse foi mais um vídeo de musicalização. Espero que vocês tenham gostado bastante. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais. Até mais!